Prefeitura Municipal de Aracati, administrando com todos. A Secretaria de Educação, através do NAI, Núcleo de Atendimento Especializado e Inclusão, conta com a parceria do professor Wilson Cândido, que presenteou os professores de Aracati com a palestra sobre autismo, caracterização, políticas públicas, inclusão escolar e AE. O momento contou com a participação de cerca de 300 pessoas, entre professores, gestores, profissionais da saúde e do NAI, além de familiares de alunos autistas, que constataram que nos dias atuais, a maior barreira para lidar com a pessoa com deficiência é o preconceito. Nós sentimos a necessidade nas salas regulares, nas salas da nossa escola. Os professores dessa sala sempre nos pediam para falar sobre todas as deficiências, todos os transtornos. E então, como o professor Wilson é o nosso parceiro aqui na Educação Inclusiva, nós resolvemos convidá-lo para falar sobre autismo. E o grande porquê mesmo é porque estão surgindo muitas crianças com autismo no nosso município. E algumas pessoas pensam assim, ah, antes não tinha? Claro que tinha. Mas hoje, por se falar tanto em inclusão, por se falar tanto em educação especial na perspectiva da inclusão, as pessoas não têm mais vergonha, ou boa parte delas, não têm mais vergonha de mostrar a cara. E graças a Deus os pais estão, sim, aceitando que seu filho tem um transtorno, que seu filho tem uma deficiência quando não é o caso do autismo. E por isso o professor Wilson está aqui, hoje, falando sobre autismo. Porque quando se fala sobre a caracterização do autismo, e quando ele vai falar sobre a intervenção, ele vai atingir também crianças que têm TDAH, crianças que têm outros transtornos, que vêm com morbidade com o autismo. Por isso, nós o convidamos. E eu gostaria também de fazer um agradecimento, na verdade, ao nosso prefeito, Ivan Silvério, que nos deu total apoio para trabalhar a inclusão e para implantar o NAI aqui em Aracati, porque nós sabemos que se não tivesse sido implantado esse NAI, as pessoas hoje não conheceriam tanto e não tinham essa vontade de buscar novos conhecimentos, se não estariam aqui. Agradecemos a ele, ao hoje secretário de Educação, Cipião Neto, ao nosso ex-secretário de Educação, Mendes, que também muito contribuiu, muito apoiou para que o NAI fosse implantado em Aracati. O autismo é considerado um distúrbio do desenvolvimento e faz parte de um grupo de condições denominadas transtornos globais do desenvolvimento. Pessoas com esse distúrbio possuem dificuldades qualitativas na comunicação, interação social e a imaginação, e, consequentemente, problemas comportamentais. A convivência compartilhada da criança com autismo na escola, a partir da sua inclusão no ensino comum, torna-se possível a partir de contatos sociais e favorece não só o seu desenvolvimento, mas o das outras crianças, na medida em que estas últimas convivam e aprendam com as diferenças. Bastante importante, não só para nós que somos professoras de inclusão, principalmente para os professores da sala regular, né? Porque nós temos uma noção, porque o governo municipal nos favoreceu há alguns anos, uns três anos, que eu estou trabalhando como professora de inclusão, mas eu tenho amigas que já começaram antes, então isso é um presente do governo municipal. E, assim, para as professoras de sala regular vão ter esse contato, porque o palestrante é simplesmente maravilhoso, é nosso professor, ele já veio fazer outros cursos aqui com a gente, então, assim, ele entende o que você imaginar de problemas e de deficiência, esse homem sabe explicar, ele é um norte maravilhoso. Então, autismo que, para nós, professores da inclusão, é algo novo, eu digo não novo no tema autismo, mas, assim, novo no trabalhar, né? E, aos poucos, a gente vai aprendendo com o próprio autista como lidar com ele. E o Wilson só veio a contribuir. Então, eu agradeço demais ao governo municipal, ao secretário de educação, a Maria Luísa, a nossa coordenadora do NAI, assim, estamos muito felizes. No contexto escolar, o processo é proporcionar às crianças com autismo oportunidades de conviver com outras da mesma faixa etária, possibilita o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o isolamento contínuo. Além disso, as habilidades sociais são possíveis de serem adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de aprendizagem social. A gente vai conversar um pouco sobre autismo, ou transtorno do espectro do autismo, apresentando algumas características que podem ser percebidas pela família, pelo professor em sala de aula, pela criança no convívio, no espaço escolar, e desmistificando algumas situações que ainda se criam em relação a esse diagnóstico, que ainda é para muita gente um enigma, porque o autista vai chegar à escola, a pessoa com autismo vai chegar à escola, a inclusão está acontecendo, é um direito da família buscar essa vaga na escola, esse espaço escolar, e a escola precisa estar preparada para receber e fazer adaptações curriculares para quem chega lá com qualquer dificuldade, com autista não é diferente. Essa foi mais uma ação do Programa de Políticas Públicas de Inclusão de Aracati, que teve início na gestão do prefeito Ivan Silvério. Mais uma conquista da Prefeitura Municipal de Aracati, administrando com todos.